Nós estamos acompanhando porque o Supremo Tribunal Federal determinou que, além da competência dos governadores, há dos prefeitos. E nós estamos respeitando, claro, as competências municipais. Temos apoiado, inclusive, decisões de prefeitos, até de lockdown, eventualmente, com apoio da força policial. Nós temos uma ampliação da testagem no Maranhão. Nós somos um dos cinco estados brasileiros que mais realiza testes. Isso faz com que não haja mascaramentos que estão ocorrendo em outros lugares. Há várias matérias nacionais comparativas em relação a isto. É claro que nós desejamos que essa estabilidade venha o quanto antes. Ainda não veio. Nós não estamos afirmando que nós já temos uma trajetória estável ou declinante. Temos, no caso da ilha, porque, de modo epidemiológico, o vírus chegou primeiro na ilha de São Luís, depois que ele chegou a outras cidades. Então, nós temos hoje curvas diferentes. No caso da ilha de São Luís, uma tendência à estabilidade de casos e queda de óbitos. No caso de outras regiões do Maranhão, aí há situações bastante diferentes. Nós temos, desde cidades que, nesse momento, não tem nenhum caso ativo, nós temos cidades que têm uma trajetória maior. Nós estamos acompanhando a ação dos prefeitos e reforçando a rede assistencial do governo do Estado. Abrindo, inclusive, ambulatórios para apoiar a atenção básica dos municípios e reforçando a presença dos hospitais. Nesta semana mesmo, estamos iniciando o atendimento na cidade de Lago da Pedra e também iniciaremos na cidade de Pedreiras. De modo que nós estamos também tomando essas providências em todas as regiões do Maranhão. Vamos lá. Obrigado.